bom, então agora todo mundo conseguiu baixar o Zotero e instalar o Zotero no computador todo mundo também depois a gente vê isso depois mas eu também havia pedido que vocês criassem uma conta no próprio Zotero todo mundo conseguiu fazer isso? não criei ainda, vou criar rapidinho, desculpa não, tudo bem, a Joana está criando, né Joana tá bom, então olha só qual é o principal problema de um coisa bibliográfica como esse, de um programa de citação bibliográfica é que você tem que inserir a bibliografia essa é a principal dificuldade não é difícil mas também não é muito simples quando você entendeu a lógica de funcionamento, tudo fica fácil mas o problema é dá trabalho não tem jeito trabalho é trabalho, né então olha só deixa eu abrir aqui o Zotero e vou compartilhar a vou compartilhar a a tela com vocês só um instantinho todo mundo todo mundo está vendo aqui a tela do Zotero sim conseguiu tá, olha aqui aqui o que vocês estão vendo é que eu coloquei no Zotero toda a bibliografia do curso ok bibliografia é essa que eu vou colocar aqui também mas a gente vai fazer no final da aula nesse momento o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai começar inserindo referências bibliográficas no Zotero então pra isso eu vou pedir pra vocês o seguinte vocês estão com os programas das outras disciplinas com vocês? sim vou pegar aqui rapidinho pegar também vou puxar nos e-mails aqui tá bom vocês precisam de um agora eu quero saber o seguinte a gente vai fazer a gente temos aqui um trabalho coletivo também em que sentido? você não precisa colocar toda a sua bibliografia se outro vai colocar a bibliografia do mesmo curso algum de vocês está dividindo matéria? sim eu estou fazendo outra disciplina com o Caio também com o Caio não é a minha eu estou fazendo é sua sim é sua é a minha né então tá bom vocês estão fazendo com a minha eu estou fazendo outra matéria com o Daluz também com o Emil Lodge a minha outra disciplina eu posso eu posso ceder pra você a bibliografia também não tem problema a gente coloca aqui então vocês têm que pegar outro curso qualquer que seja ele ok? tudo bem Daniele? ok tá olha só o que a gente precisa fazer esse aqui é o painel do 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 coisa eu vou explicar pra vocês depois a gente vai então a primeira coisa que você tem que fazer você tem esse aqui esse mais esse botão mais certo? repara que quando você aperta botão mais vem book, book section document journal article newspaper article etc e tem todos esses outros aqui aqui tá em português não tem problema artigo jornal artigo periódico documento livro sessão de livro não tem problema pode continuar em português eu prefiro usar em inglês ok então a primeira coisa fala desculpa pode voltar a dizer o que eu tava falando antes porque minha internet tava caindo eu tive que trocar pro 3G não tem problema o que a gente tem que fazer agora é o seguinte a gente vai inserir bibliografia e eu quero que vocês insiram a bibliografia de outro curso que vocês estejam fazendo você tá fazendo algum outro curso Nayara aham tá bom qual é o curso que você tá fazendo eu tô pegando bicho eu tô pegando eu sou péssima de memória tá falhando né seja a Inês eu trabalho hoje à noite de novo ontem à noite de novo né não até que não até que ontem eu cansei ela bastante bom eu tô pegando introdução à psicologia método é essa né introdução à antropologia a psicologia a psicologia tá bom ok o que mais método e técnico de pesquisa escolhe um curso qualquer qualquer um que você de preferência é um que você vai ter que escrever um trabalho no final aham tá bom então cada um de vocês vai aplicar o maisinho aqui ó vamos botar um livro pronto repara primeira coisa ele não abriu uma 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 um pop window né ele continua na tela principal aqui ó tá vendo aqui ó esse aqui é coisa que a gente tá inserindo e aqui você tem o que esse aqui são os campos que estão relacionados ao livro por que que tem esses campos porque essa aqui são as informações bibliográficas que o programa vai utilizar para montar a bibliografia aí tem cada um pode ter um tipo de coisa diferente né um tipo de vamos 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 por cada um título é bastante óbvio é o título do livro né autor ele pede para você colocar o último e o primeiro tá vendo esse botãozinho aqui é quando eu quero colocar mas vamos botar aqui por exemplo vamos pegar um livro que é um livro que eu é vamos pegar um livro qualquer opa peraí vou botar aqui ó abreu luiz opa repara que ele pede que você ele bota abreu opa também não pede que você põe você não precisa botar algo e abreu aí ele pede o primeiro luiz é ponto ok repara como o mais aqui ficou aceso quando você for botar um outro autor você ele cria uma outra linha pra você por que que ele cria uma outra linha porque ele vai utilizar isso pra criar a bibliografia a citação bibliográfica né então vou botar aqui ó vamos botar aqui Mota Daniele ok pronto então vamos botar o título do livro qual vai ser o título do nosso livro como citar corretamente um texto ok abstract bom series series number volume isso aqui tem a ver com o que às vezes os livros eles estão numa série qualquer então por exemplo nossa série vai ser estudos em antropologia a series number é o número da série então vai ser o 23 o volume ele vai ser o volume um de dois volumes edição essa vai ser a segunda edição lugar de publicação Brasília Publisher Publisher é a editora então vamos botar como nós somos muito vai ser editora da Universidade Brasília data esse livro vai ser ano passado 2019 número de páginas qual é o número de páginas é um livro pequeno são 100 páginas language vai ser português ISBN vamos botar aqui um número aleatório short title você precisa de um de um título pequeno porque em alguns coisas de citação bibliográfica alguns estilos de citação bibliográfica principalmente na nota de rodapé quando eles vão usar eles usam a primeira vez o título todo e a segunda vez o título menor então vamos supor que nós aqui citaram um texto olha só métodos e técnicas de pesquisa em antropologia social vamos supor que esse seja o nosso livro então o que que eu faço esse aqui como citar corretamente passa a ser o short title ok url o que que é url 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 o link onde está o link onde está no domínio da internet exatamente então você pode colocar o vou botar aqui www.zotero.com access it significa quando quando você foi acessou o site né é data de acesso exatamente vamos botar hoje hoje é dia 24 de janeiro de 2 0 21 ok archive isso aqui é o que isso aqui são referências quando você vai colocar na biblioteca ou na sua biblioteca pessoal ou numa biblioteca qualquer vamos supor que você pega um livro da UNB tá bom então aqui biblioteca é BC pronto localização e arquivo aí são coisas que você precisa para localizar o livro na biblioteca a gente pode pular isso ok então vamos citar isso agora num 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 livro no deixa eu abrir agora aqui minha internet meu Microsoft Word o meu já tá com o Zotero incluso ó aqui ó tá vendo peraí deixa eu dividir com vocês o meu o meu ó então vamos agora Word vocês estão vendo o Word aqui agora? no Word tem aqui o Zotero que é essa esse coisa aqui então olha só citação ai saco isso aqui não deu professor tem como botar no drive também ou não? Zotero quite unexpectedly é bom enfim como assim no drive? tipo quando você vai escrever pelo drive pelo meu drive né? o arquivo drive não sei não sei ou será que deu pau aqui também? é por isso que eu detesto Microsoft Word ok vamos lá vamos ver se funciona agora eu geralmente escrevo no documento do Google online né? e eu vi que tem uma extensão pro Google é eu vou testar aqui pra ver se funciona também ó tá bom ok não aqui deu pau no meu no meu no meu sistema peraí vamos ver o que que aconteceu vamos reinstalar o Zotero vamos ver o Zotero aqui vamos ver references Word processor restau pessoal diga acabei de testar o que o da Luiz comentou e funciona tem uma extensão do Zotero no no Chrome e aí vai direitinho a a título tudinho então vocês podem eu não sabia olha só que informação legal vamos ver se já voltou a funcionar eu reinstalei a a bom de novo o meu deu pau ai que saco enfim acho que a gente não vai conseguir fazer eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que dar um jeito nisso mas pra fazer isso eu não consigo fazer agora na na aula né vou tentar fazer enquanto vocês enquanto vocês fazem os exercícios tá então como é que a gente vai fazer agora vamos pegar um um deixa eu baixar aqui um é no departamento estão os na graduação devem estar as disciplinas não é isso onde é que estão os programas de disciplinas um olha aí ok programa de disciplinas ofertáveis vamos ver alguém tá fazendo teoria antropológica eu não eu tô fazendo teoria antropológica um com o José Reinaldo Trindade tá legal alguém tá fazendo aí você tá fazendo teoria antropológica um e métodos e técnicas de pesquisa ao mesmo tempo sim professor eu atrasei ok então vamos lá vamos tentar então teoria antropológica eu vou fazer um deles tá bom ah esse aqui é bem interessante professor é pra gente estar vendo essa tela eu vou eu vou deixa ok vocês estão vendo agora eu coloquei a tela toda pra ficar mais fácil pra fazer as as coisas estão vendo aqui vocês estão vendo o o o o programa de teoria antropológica um com José Reinaldo Trindade ok então vejam bem vamos colocar esse primeiro aqui repara o seguinte primeiro é um livro certo mas segundo ele é um livro que tá dentro de outro ele é um texto de um autor que tá dentro de um livro que é diferente do livro é do cara do texto do autor então o que que a gente vai fazer vamos lá de novo no Zotero a gente aperta aqui o mais tá vendo que tem aqui book section então então primeiro olha aqui é Taylor Eduardo B o nome do livro esse aqui book section title 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 é o que title é o texto é o título do livro então é a ciência da cultura então copy ctrl v ok autor repara que nos nos coisas não tem organizador o que tem aqui é editor então a gente vai usar editor então autor primeiro a gente vai botar o autor do texto né que é o Taylor então é é Taylor é o primeiro Eduardo certo a gente tem que botar mais não Eduardo eu botei errado não Eduardo aí a gente tem o que? a gente tem o Celso aqui o Celso Castro quem que ele é? ele é o organizador do livro como nas citações em inglês que é onde vem esse eles não tem contribuidor não tem organizador eles tem geralmente o que? editor então a gente coloca no lugar do editor em vez de botar contribuidor a gente põe editor editor que é o Castro então Castro Celso qual é o título do livro? é esse aqui evolução cultural texto de maior no texto eu prefiro colocar ao invés de um texto tem duas tem duas coisas geralmente no português a gente coloca dois pontos entre um título essa é a regra da NBT mas eu prefiro colocar um ponto professor será que você pode aproximar um pouco que a letra fica bem pequenininha eu posso mas aí então tá bom então vou fazer diferente olha aqui ao invés de eu colocar todo o coisa eu vou colocar só o só o Zotero dá pra ver melhor agora? dá pelo computador eu não sei mas pelo celular quando eu assisto pelo celular dá pra pincelar com o dedo assim e dar zoom na tela eu tentei aqui mas não consegui não não sei se é porque é o meu computador mas eu tô tentando pelo computador eu também não consegui não só pelo celular que eu tava conseguindo tá bom séries o que é série? às vezes esses esses artigos esses artigos esses livros eles estão dentro de uma série qualquer que seja ele cadernos do no app por exemplo coleção antropologia sociologia etc tem gente que não usa eu gosto de colocar porque a minha a minha política é de fazer de colocar o máximo de informações aqui vocês podem ter outra política então vamos ver aqui o que que o que que tem aqui é agora olha só o mínimo lugar de coisa aqui é o Rio de Janeiro repara como ele cria automaticamente um uma lista de de termos que você vai usando então você não precisa repetir Jorge Zahar editor ok data eu vou colocar aqui a data do 2005 ok é isso repara eu não coloquei todos os os a bibliografia que veio ela não veio completa eu acho que eu tenho esse livro na minha bibliografia também professor quando for botar o ano da tradução por exemplo aí tem que põe tudo no mesmo lugar ali da data e põe como entre parênteses ou não põe como assim desculpa pergunta de novo tem o ano do livro e tem o ano da tradução também às vezes vem o ano da é aqui tem aqui tem no 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 Zotero deixa eu ver eu não sei se ele tem eu não sei se ele tem aqui um outro campo pra a publicação original ok no EndNote tem aqui aparentemente não tem mas os mas o os os estilos de estação bibliográfica que utilizam isso são muito poucos que eu conheço é basicamente o Chicago os outros não utilizam então você tem uma se aqui não apresenta o campo o que que eu recomendo a você fazer tá vendo aqui notas eu coloco a Nata eu boto assim publicação publicação original tem no caso dele aqui ele colocou isso na na emenda é 1871 ok entendeu agora como é que eu volto lá repara repara que quando eu botei uma nota aqui no 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 texto olha aqui ó ele criou um é como se aqui fosse um ele criou aqui um uma informação publicação original em 1988 isso significa o seguinte que eu consigo estabelecer outras notas por exemplo olha só quando é li o texto pela primeira vez foi em teoria em teoria antropológica um tive como impressão ai teacho muito ruim do texto ele é considerado um clássico todavia pronto ok eu posso fazer o seguinte está vendo como ela separou vocês estão conseguindo ver se eu aperto aqui ó aqui embaixo o que que eu faço eu posso editar ele numa tela em separado o que que isso significa que eu posso deixa eu compartilhar a tela com vocês o que que eu posso fazer eu clico aqui viu como ele separou eu posso abrir o texto na minha repara que o texto está aberto do Celso Castro o que que eu posso fazer eu posso ler e tomar notas vamos supor que eu gosto desse parágrafo aqui ctrl copy ctrl v o senhor abriu esse texto é pelo pdf mesmo pdf eu quero mostrar pra vocês é que essa tela aqui ela fica ela fica flutuando então o que que eu posso fazer eu posso abrir o Zotero abrir a tela deixar a tela aberta abrir o texto abrir o texto do que eu vou estudar e tomar notas aqui ao mesmo tempo que eu vou lendo o que significa o seguinte que esse que esse que no Zotero o que que você tem você acaba tendo o que você acaba tendo uma plataforma pra você organizar não apenas a sua citação bibliográfica como também as suas notas de leitura é tem uma dúvida e quando eu quiser fazer por exemplo uma pasta dentro do Zotero pra uma disciplina você vem aqui file e o collection tá vendo file new collection vamos botar a coleção é teoria é teoria teoria antropológica um repara como de baixo minha bibliografia teve teoria antropológica um o que que eu faço ciência da cultura eu simplesmente arrasto pra cá repara como ela continuou na minha na minha é na minha biblioteca mas se eu venha teoria antropológica ele aqui ok bom gente dúvidas alguém tem alguma dúvida danielle o que que você achou não tenho dúvidas eu acho que assim ó o mercado de trabalho está carente desses profissionais né tô brincando da pessoa que tô tocando forró na rua tô tocando tô tocando forró aqui eu odeio isso mas é não assim é trabalhoso mesmo eu contrataí alguém uns 5 reaisinhos pra fazer uma listinha aí e pode ser útil mesmo quando você estiver fazendo um trabalho grande né tem gente que cita vários livros tá bom mas o que a gente vai fazer hoje é vocês vão incluir na bibliografia essas coisas vamos fazer agora não é pra depois não é tá bom vamos ver lá Bárbara e você Bárbara tudo bem tudo certo tá Giovana tudo certo eu adorei inclusive esse negócio de conseguir adicionar comentários enquanto eu leio o texto é perfeito porque eu só consigo manter o meu raciocínio se eu tô anotando ok Rodrigo ah professor eu gostei muito eu tinha feito já MTAS e aí eu já tinha pego algumas ferramentas mas ele não tinha passado essa e esse que a gente pegou era um pouco mais trabalhosa você tinha que manjar muito de alguns comandos de internet de computador quais foram quais foram as ferramentas curiosamente então eu não lembro eu fiquei de pegar pra passar pra turma eu vou olhar depois nas minhas anotações e passo mas eu achei bem legal enquanto você tava falando aí eu tava aproveitando pra tentar descobrir outro jeito de fazer né igual por exemplo eu consigo passar direto do 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 Google Chrome pro Zotero já com todas as informações né que eu achei eu sei mas Rodrigo eu sei tem várias tem várias maneiras de fazer isso eu vou ensinar pra vocês algumas mas primeiro antes da gente fazer isso eu queria que vocês inserissem a bibliografia manualmente pra quê? pra vocês não adianta você quer voar você quer correr antes de andar entendeu? então é preciso que você saiba mexer nos nos campos você saiba mexer no programa pra depois você pegar o atalho viu Daniela você não precisa ficar preocupada não eu tenho vários atalhos aqui porque eu sou eu sou obsessivo com isso não mas eu tô fazendo manualmente professor eu tava só aproveitando e olhando algumas coisas tá depois 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 se você conseguiu depois a gente tiver essa história que você falou do do drive né se ele como é que ele faz aí você ensina pra gente Vitória você quer falar alguma coisa? não professor eu achei uma ferramenta muito interessante eu acho que eu peguei certinho agora tentando incluir a bibliografia qualquer dúvida eu mando aqui a gente vai fazer o seguinte olha aqui eu vou habilitar pra vocês que vocês vão poder também dividir a tela com vocês tá legal? deixa eu terminar a rodada aqui Caio e você Caio? nada pra falar não professor gostei achei bem útil simples e útil Nayara você Nayara por enquanto nenhuma dúvida não mas quando for surgindo Guilherme e você Guilherme? o Guilherme tá sem esquecer lembrei agora que ele tá sem então ele conseguiu né? tá bom você Verônica por enquanto sem dúvidas professor então todo mundo a gente vai fazer o seguinte eu vou dar pra vocês cinco minutos e vocês vão tentar colocar vocês vão escolher um 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 programa qualquer de disciplina tá bom? eu quero que vocês façam o seguinte eu quero que vocês coloquem o programa de disciplina que vocês escolheram no chat quem escolheu o se duas pessoas escolherem o mesmo programa de disciplina um começa de cima pra baixo outro começa de baixo pra cima o que eu quero dizer com isso um começa com a primeira referência pra baixo e outro começa com a última referência pra cima tá legal? por que que eu tô pedindo pra vocês fazer? pra gente duplicar esforços depois a gente pode a gente pode compartilhar as bibliografias alguém tá fazendo de antropologia da saúde ou não? não ok então eu tô desculpa eu tava tentando desmutar aqui você também? eu tinha até aberto já mas pode ficar com ela eu pego eu tô fazendo de cima pra baixo já tava fazendo primeiro então faz de baixo não, mas você já começou não tem problema não ok acho que não tá grande aí nem tanto tá deixa eu pegar outra matéria vou caçar tá bom? tá bom Verônica qual matéria que você vai usar Verônica? professor eu não sei vou olhar aqui ainda é vai vamos Bárbara é antropologia da saúde né? aham tá é Daniela você Daniela eu vou usar é Tere das relações internacionais dois tá bom opa professor eu consegui me ligar o microfone aqui eu vou fazer aqui de cultura e meio ambiente pegando com o Caio aí também professor eu vou fazer a de T1 mesmo que eu já tinha aberto aqui tá professor você tá multado Guilherme qual que é que você vai fazer mesmo? Guilherme cultura e meio ambiente tá bom com N tá Nayara você Nayara é vou fazer de rituais e simbolismos ok é eu tenho uma dúvida aqui rapidinho tá bom espera só um instantinho vamos vamos terminar essa parte aqui tá Rodrigo diga eu acho que eu vou fazer política e antropologia que é um uma disciplina do departamento de ciência política tem problema Vitória você já decidiu Vitória? sim professor eu vou fazer não te ouvi Vitória fala de novo Vitória escreve no chat Vitória é e você Verônica já decidiu? antropologia cultural tá bom e você Caio? vou fazer como é que é o nome da matéria aqui? doela estudos comparados sobre as Américas tá então estamos vamos ver aqui Nayara sua dúvida eu nem lembro mais não aqui eu abri o programa da disciplina tá me ouvindo? tô te ouvindo eu abri o programa aqui da disciplina no time e eu tenho que colocar um por um né lá na bibliografia é lá no nos otérios isso de acordo com que tá aqui tá exatamente por isso eu tô com algumas dúvidas quem falou vai quem falou quem tá falando? Bárbara Oi Bárbara tudo bem? chega dúvidas tô fazendo tô adicionando aqui um texto que é do Anuário Antropológico ok quem que eu ponho que é o o editor? você não põe não põe tá não, não precisa quando é um journal as informações é assim toda a bibliografia ela tem informações básicas informações vamos dizer assim a mais né que alguns usam só o mais aí tem estilos mais completos estilos menos complexos geralmente os mais completos são filosóficos são filosofia que pedem que você cite inclusive quando é uma tradução você cite integralmente o texto original mas o artigo ele geralmente o que é importante é o seguinte é o texto o nome do autor o título do texto o nome do periódico a data o número e o e-show as vezes você tem um número por um ano todo e você tem vários eu não sei qual é a tradução para isso mas você tem vários tem vários tem várias serviços que são lançadas durante esse ano isso é inclusive uma coisa que o que o Cielo exige para fazer parte do Cielo você tem que ter pelo menos três números é isso então você tem por exemplo o volume 37 número 1 número 2 número 3 ah então é isso é que eu ia perguntar isso mesmo porque está assim no ar antropológico 37 entre parênteses tem um aí é isso é isso vamos fazer aqui deixa eu te deixa eu te botar de novo o Zotero para mim olha aqui onde tem escrito publication é o que ali nesse caso é o nome do do periódico é peraí não deixa eu vamos botar aqui journal article ok então title eu não sei qual é o título qual é o título qual é o do anoário que você está botando aqui publication eu não sei se é a publicação do não sei se quem publica às vezes departamento de antropologia da Universidade de Brasília por exemplo mas o relevante aqui é o seguinte é o título tá não pode faltar o nome não pode faltar também a a o volume 37 e o issue que é o número né que é o vamos dizer assim número 3 e aqui a data isso aqui é 1902 021 por exemplo aí vem aí tem duas coisas aqui que são importantes também no periódico o DOI cada vez mais assim páginas você tem que botar as páginas página o que é a página página de início 45 até a página de final 64 por exemplo ok aí tem aqui ó o DOI o que é o DOI o DOI é o identificador que é um identificador que serve para qualquer para qualquer artigo se você tiver um identificador do artigo você coloca ele na na internet e ele te lança direto para o artigo cada vez mais nos a publicação está valendo pela quantidade de citações que você tem foi até aí Bárbara você entendeu então o que que acontece você tem você tem esse identificador o que que é esse identificador ele é um identificador universal então com o DOI você consegue localizar o artigo talvez eu possa dar um exemplo para vocês né professor agora uma pergunta antes do DOI onde é que eu vou que é anuário antropológico aí aqui no journal a publicação claro anuário ah ok antropológico ok publicação é que gente é que eu tô meio é que eu tô meio óbvio a minha desculpa é que o Zotero não é o programa que eu uso tudo bem Bárbara foi a sua a sua dúvida foi foi ok é professor diga Nayar aqui aqui no na bibliografia aqui do curso tem um tem uma data né após o nome do autor e aí tem outra data entre colchetes aham colchetes porque geralmente quando você faz isso é porque você tá dando o ano original da publicação aham nossa na data eu coloquei aqui tá fora não você põe em alguns estilos em alguns aqui não tem tá vendo mas aqui o que que você tem vamos ver se aqui tem outro não você aqui em alguns você tem assim publicação original aí você tem aí você põe um número entendeu esse aqui o Zotero ele é ele não tem todos os campos enfim não tem campo pra isso no Zotero é isso então no caso eu coloco o que tá dentro né não tá fora exatamente tá bom porque quer ver qual é o que tá dentro deve ser mil ou dois mil alguma coisa né 1997 1997 ou 2026 sei lá o que tá dentro é 1946 e o que tá fora é 1983 1983 é a publicação do texto que você tá usando 1945 é a publicação original provavelmente esse é um texto escrito em outra língua não é quem é o autor é o Roger Roger Bastide Roger Bastide Roger Bastide foi um foi um ele é francês ele é um sociólogo francês antropólogo que veio lá na missão veio pra veio pra São Paulo na missão francesa São Paulo ele formou a USP e trouxe franceses pra cá pra começar pra começar dar o start né então o Roger Bastide veio com a missão francesa e ele é um cara muito importante ele inclusive foi orientando do desculpa foi orientador do Florestan Fernandes não peraí do Florestan Fernandes desculpe não do ah do Florestan Fernandes não do ah meu Deus o de bigodinho bom eu vou me lembrar companheiro de turma do Florestan Fernandes é e aí depois do título tem Inqueiroz de de Org aí isso é Inqueiroz seria é a edição não você que tipo de que tipo de referência é essa ah eu não sei o que dizer é um livro é um capítulo que tá dentro de um livro é isso então quando você botou aqui a sua coisa você tem que botar a book section ah tá 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 vendo aham book section então aqui você vota o título e depois você tem que inserir o título é o título do texto qual é o título do texto do Roger Bastide a proposta da poesia como método sociológico a proposta da poesia a propósito poesia poesia como método antropológico é isso não a propósito da poesia como método sociológico propósito da poesia como método sociológico tá então aqui o que você tem que botar Bastide né que é o Bastide Roger aí você vai ter que apertar mais aqui tá vendo quem é o quem é o aqui ó esse maisinho aqui quem é o editor do livro é o organizador geralmente no Brasil a gente a gente coloca em vez de editor quem é o tá só em Queiroz aí vírgula M e P com Queiroz com S ou com Z com Z tem acento nosso Queiroz não não Qual é o primeiro nome? não tem outro nome só tem M e P M ponto e M ponto P ponto é isso? Isso desse jeito às vezes isso acontece tá vendo? às vezes em alguns estilos de estação fibrográfica você só coloca o as iniciais tá qual é o título do livro? Ah fala isso não não fala mais nada tem que falar mais alguma coisa eu posso eu posso escrever no chat exatamente como tá aqui você pode escrever exatamente como tá aqui porque depois disso tem de novo o nome né do Roger e aí São Paulo Ática aí a página sim mas tem que tem que mas o o título é Roger Bastide é o pessoal tá desse jeito assim pergunta é o seguinte você consegue copiar e colar isso no nosso chat? aham consigo então por favor tá professor só uma dúvida rápida vamos lá autores é coloca o primeiro nome depois aperta mais nesse maisinho aqui exatamente você não pode botar um do lado do outro senão não vai funcionar porque o programa vai fazer o seguinte ele tem ele tem uma inteligência por detrás né então ele vai pegar o primeiro depois ele vai pegar o segundo de acordo com o que tá aqui tá vendo isso aqui vai dizer o lugar onde isso vai estar dentro da citação bibliográfica aí você tem que ver se é se é um texto que tem dois autores ou se é um texto que tem autor editor ou tradutor entendi você tem que saber qual é a qualidade dele se ele é o autor do texto então por exemplo nós dois escrevemos um livro ok ok então nós dois somos autores você escrever um livro você escrever um texto num livro que eu organizei tá bom então eu sou editor ah sim entendi professor posso fazer uma pergunta também mas é claro Bárbara então tem como você ajudar depois ou falar qual é a categoria que se encaixa pra botar um podcast aqui olha isso é um problema Bárbara porque essas coisas elas são muito recentes e a gente não tem muito muito coisa olha aqui vamos ver quais são as categorias que ele tem disponível em alguns programas você tem podcasts no lugar vamos ver no meu no meu não apareceu não aqui tem podcast aqui tá bom vamos 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 antes deixa eu voltar lá pra Nayara oi Nayara tudo bem você continua por aí continuo tá bom acabei de mandar aí tá bom olha só então isso aqui é é bem fácil na verdade tá vendo olha aqui ó vamos lá book é é um é book section tá legal tá aí eu excluo daqui pera pera onde é que tá o Roger Bastille como é que eu excluo como assim é porque eu fiz outro jeito não entendi eu fiz como se fosse na verdade eu não sei nada só fiz aqui o que que tá o que que tá aqui em item type tá pera é livro então tá peraí só deixa eu botar aqui mais uma outra aqui ó pronto então você clica aqui em cima e muda muda pra book section tá vendo quando mudou mudou aqui as informações tá vendo então olha só o que que você diz assim Roger Bastille é o nome do autor ok ok 1983 é a data ok a proposta da poesia como método sociológico é o título ok aí você clica aqui no mais de novo e coloca queiroz como sobrenome mip m.i.p.p.como primeiro nome ok e ele vai ser o que ele vai ser editor aí você põe é peraí você põe talvez eu vou fazer pra você book section tá então bota aqui ó primeiro é a proposta da poesia com método você põe aqui o título sem aspas tá porque o programa vai colocar as aspas aqui você põe Roger Bastille ó já tinha até aqui colocado mas aí o autor você põe queiroz tá vendo o título do texto é Roger Bastille ok aí vem aqui ó é place São Paulo ok qual é qual é o o a a editora Ática repara aqui como tem nesse caso tem pages tá vendo são as páginas do texto o artigo é 81 a 87 tá ok ok muito obrigada então vamos lá me ajuda também me ajuda deixa eu ver você achou o podcast eu achei só que agora tô com uma dúvida eu ponho no título o nome do episódio ou eu ponho o nome do podcast ou eu ponho os dois olha só deixa eu vamos lá no podcast podcast ok eu ponho você põe o nome do episódio tá eu botei aí onde vai botar o nome do podcast porque eu não entendi series title o título da série e a temporada é pá 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 eu botaria no número do episódio eu botaria temporada 1 temporada 1 episódio 27 ou 27 episódio 1 aí eu não sei como fazer tá tá bom porque o ideal seria que tivesse dois campos não é isso? um pra temporada outro pro episódio certo? sim aqui não tem tá e outra coisa o nome desse episódio tem um tem já o número do episódio o nome do episódio tem o número do episódio aí eu tiro e deixo só a parte eu coloco em lugares diferentes coloca o número do episódio no número do episódio e o título no título aqui em cima ok era isso pronto agora aqui nessa nessa coisa coloca não esquece de colocar o url do episódio tá bom? ah e outra pergunta dá pra gente botar nos textos todos já deixar o link deles também dá né? ele faz isso automaticamente coloca o acesso a data de acesso isso é importante quando você tá falando de de enfim de qualquer coisa na internet você tem que botar a data de acesso o que é data de acesso? quando você acessou o podcast? aparentemente eu não posso mudar a data que data que adicionou ah só dá pra mudar a data que acessou porque a data que modificou isso aqui essa data que você adicionou ela isso aqui é uma coisa do banco de dados ou seja toda vez que você coloca alguma coisa aqui ele vai dizer a data que você adicionou quer ver? vou botar aqui o gênero da dádiva olha só foi no dia 17 de 22 vamos ver aqui tudo no dia 17 é porque eu simplesmente tirei da minha outra biblioteca e botei pra cá então foi tudo no mesmo dia você para como esse aqui é citar corretamente o texto que a gente inventou tá vendo aqui? tá no dia 24 isso aqui o banco de dados usa pra controlar o que você tá fazendo isso aqui é padrão todos os bancos de dados tem isso quando você põe um registro e quando você modifica pela última vez isso aqui acaba sendo importante pra você depois por exemplo quando você às vezes a data que você colocou pode ser interessante pra você saber por exemplo se isso foi há 3 anos atrás há 4 anos atrás há 5 anos atrás e a última vez que você modificou isso também é o seguinte às vezes você põe a referência errada aí você vai ter que corrigir mais pra frente aí você fez sentido? Bárbara? sim muito obrigado alguém queria alguém queria ajuda quem era? era o Caio? eu vamos lá Caio no periódico vou botar na copiar aqui tá naquela sociedade excitada tem duas dúvidas ok a primeira tem como você você colocar aí professor por favor tem olha aqui olha só mais journal article ok estamos aqui então a primeira coisa a primeira já é aí esse primeiro título é o título do não é sempre o título do texto nesse caso é o pensamento social latino-americano etapas do seu desenvolvimento e onde é que vai o título do periódico publication é sociedade 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 e estado não é isso? isso eu prefiro colocar o nome completo tem 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 coisa tem situações que eles diminuem principalmente por exemplo isso é muito comum sabe aonde? no direito principalmente no direito americano que tem um monte de revista então é tudo na base da na emenda está encurrada mas eu prefiro colocar eu prefiro colocar agora olha só você repara mas tem a abreviatura do periódico também é é que você pode colocar aqui né jornal abreviatura né sociedade como é uma abreviação tão bicho agora repara repara como a data aqui o volume olha só o volume é 27 não é? o número é 2 isso é importante você colocar um em cada lugar certo a página repara que a página aqui que você me colocou aqui está errado provavelmente é 387 porque ele botou em vez de botar o traço ele botou o zero 359 deixa 359 entendi bom data mil dois mil e doze e aqui ó é Rodrigues né Pinto Sim o que acontece é o seguinte em algum momento ó é isso beleza tá bom isso aqui é o mínimo depois tem aqui ó tem o o DOI o SN depois a gente vai falar do que que é o DOI e do que que é o INSS ISSN tá tá mas aí ele aparece se bem que aqui não tem nenhum indicando obrigado obrigado professor nada professor é se eu for citar um texto que está na revista brasileira de ciências sociais eu coloco o que tipo em qual sessão do Zotero artigo de periódico ou artigo de revista não artigo de o que acontece é o seguinte em inglês olha só aí fica a diferença journal article são artigos de periódicos não é um artigo de uma revista científica news olha só onde é que está aqui magazine article é um artigo de revista que é por exemplo veja isto é são revistas newspaper article é um artigo de jornal ele é a diferença professor desculpa é que alguém me ligou na hora e o fone também está conectado no celular então eu só ouvi você falando no finalzinho mas é por exemplo olha eu tenho uma uma citação né eu tenho um texto dentro da minha da ementa da disciplina que eu estou fazendo que é um texto que está dentro da revista brasileira de ciências sociais ok e aí no Zotero eu tenho as três opções artigo de periódico artigo de revista e artigo de jornal artigo de periódico periódico mesmo né é artigo de revista é como eu falei veja etc isso é ambíguo isso é ambíguo mas aqui é journal e magazine journal é um journal acadêmico é um magazine é uma revista que a gente compra na banca professor e quando for por exemplo uma notícia da internet aí vai nesse newspaper artigo então não tá onde pois é isso é um problema isso é um problema por quê porque com a internet essas coisas todas bagunçaram e muitas vezes o que você quer citar não tem vamos dizer assim lugar direito então você tem que fazer uma adaptação entendi entendeu então por exemplo olha só é o que é um blog por exemplo pegou uma notícia do o globo poderia ser newspaper né talvez pode agora sei lá outra outra notícia da internet assim de outro site menos conhecido sei lá foi num blog post post ah tá ok experimenta aí é uma questão de coisa vocês cai você mandou alguma coisa aqui pra mim é isso mandei ali no final onde está segunda época entre algum lugar é isso eu botaria no título da revista no título mesmo né tá e esse ano um aí é esse aí é o volume isso tá beleza obrigado aqui tem olha só repara que no esotero não tem lugar de publicação tá vendo não tem jeito é a limitação do programa tá vendo não bota então ignora não ponha se você achar que essa informação é muito importante você coloca nas notas beleza você acha que é muito importante não né não não porque hoje em dia isso tá cada vez mais irrelevante nenhum nenhum poucos estilos de estação bibliográfica eles colocam lugar de publicação quando se trata de journal e agora com o DOI a tendência é colocar só o DOI por quê? porque você clica no DOI ele vai direto no artigo original entendeu? e no DOI coloca o site do DOI é isso? não DOI é outra coisa eu vou explicar pra vocês depois ah o DOI aqui se você coloca o site do DOI não peraí deixa eu pegar aqui um DOI pra você é tipo um código específico né eu tava vendo num site que tem um linkzinho pra DOI mas não é o URL da página também não tem de direito não peraí vamos então gente presta atenção aqui vamos ver o que é o DOI onde é que tá aqui pra eu terminar com coisa aqui em cima aqui embaixo tudo bem? então eu vou dividir com vocês a minha tela aqui tá todo mundo prestando atenção olha aqui eu vou pegar aqui um journal qualquer vamos pegar a mana revistas o que é que é esse aqui ah não peraí não vou pegar não vou pegar algum do 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 jstore peraí uma revista que esteja no jstore vamos ver acho que o annual review of anthropologists tá deixa eu não aqui por que que eu tô abrindo isso aqui? porque aqui ó aqui tem o aqui não tem o DOI repara ó antropologia of the Netherlands puzzles and paradoxes ok? então o que que você tem? o que que é o DOI? o DOI é um sistema eh internacional aqui ó que você encontra no seguinte site ó DOI ponto org pronto acham viram o DOI? o que que é o DOI? o DOI ele é um sistema de indexação no qual você indexa todas as revistas de todo mundo e cada revista tem um identificador próprio cada revista não digo cada artigo então você tem um identificador pra cada artigo diferente então vamos pegar aqui ó esse aqui olha só esse DOI aqui copy que é aquele então eu venho aqui ó eu venho aqui o coisa e coloco isso acontece também que o DOI o DOI às vezes pode ter errado ó chaco vamos pegar a noira antropológica vamos ver um um último aqui vamos ver se esse aqui tem o DOI vamos ver vamos ver se mais pra frente tem os do MANA tem todos vamos ver MANA aqui esse aqui tem esse é um artigo meu a troca das palavras é a troca das coisas olha aqui o DOI viu entrou no artigo como você faz tá vendo aqui como tem esse aqui www www.o.do.br repara esse artigo pra gente professor eu vou botar eu vou botar aqui pra vocês o DOI vocês podem colocar no vocês basta clicar em cima do DOI aqui que vocês vão no artigo valeu então aqui vocês podem baixar e tal enfim repara como o DOI aqui vamos ver precisava de alguma coisa vamos ver aqui pronto formato home vocês estão vendo aqui tá dando pra vocês verem o o DOI todo deixa se eu clicar aqui vai lá em cima mas deixa eu fazer diferente olha só repara como o DOI tem dois tem dois coisas tem esse aqui esse aqui é o identificador tá vendo então se você for lá no DOI.org e colocar isso aqui e colocar esse identificador você localiza o artigo mas você também pode botar HTTPS toda essa coisa aqui e colocar isso direto no colocar isso direto você pode colocar isso direto aqui em cima se eu colocar isso aqui direto eu não passo pelo DOI ele vai direto para o artigo ok todas as vezes que vocês tiverem um DOI eu recomendo vocês colocarem porque isso cada vez é uma exigência maior dos dos e essa exigência só vai aumentar e vocês viram que o DOI é um problema porque as vezes você erra o número as vezes o cara te dá o número errado já aconteceu de artigo meu me derem um DOI mas o DOI está errado e aí enfim as vezes o meu problema não é seu o problema é da própria publicação o número é exatamente qual que é é o que eu estava desculpando o número é esse aqui vamos ver se dá aqui no meu ó é esse aqui aqui voltando voltando ao ao Zotero que é o que você estava que a gente está trabalhando né olha aqui ó o DOI onde é que está o DOI é porque isso aqui é um book session peraí vamos ver aqui mais o DOI o DOI você eu costumo colocar só o número tem tem alguma situação já coloca tudo o HTL eu não sei como é aqui no Zotero se no Zotero eu já não me lembro mais se no Zotero o DOI também ele ele coloca mas quer ver olha só deixa eu dar um exemplo para vocês esse aqui é o EndNote tá que é o que eu acabo usando quando eu venho aqui ó tá vendo aqui no meu DOI só tem um número certo todo mundo viu mas na hora que eu vou no estilo de citação bibliográfica o próprio estilo já já insere o org.br doi.org.br então tem que ver o estilo bibliográfico esse aqui tem um olha só autor olha aqui ó você tá vendo o ABNT autor data não coloca o DAI ele só coloca o lugar onde ele tá disponível vamos ver aqui outro o APA também é um estilo muito completo tá vendo ele só coloca o número do DOI então depende depende do depende do estilo de citação bibliográfica que você tá usando desculpa incomodar mas o meu DOI ele tá com um problema deixa eu posso colocar aqui na mensagem claro é esse aqui que aparece e você clica e não acontece nada não não ele vai ele entra só que aí ele nunca mostra o número inteiro aparece esse 10 1 é porque o número olha aqui peraí deixa eu botar aqui ctrl copy repara o seguinte olha aqui eu vou botar aqui tá oh não peraí gozado eu tinha posto o seu aqui porque que não veio será que não dá copy aqui ctrl copy vamos ver esse aqui foi o que você me você me você me deu não é repara o seguinte aqui tem a mesma coisa tá vendo tudo que vem depois desse tracinho aqui desse que é o dessa barrinha esse aqui é o número do DOI quer ver olha aqui é esse artigo global international relations regional words então esse essas letras são também parte do número sem problema então esse e esse que é o ponto é isso sim tudo que fica depois da barra invertida é o número do DOI depois do org doi.org barra invertida é o número muito obrigado depois disso eu acho que quase acabei como é que eu faço pra mostrar pra você como você faz eu vou eu vou tirar aqui a shop share você compartilha com a gente a sua tela ah tá deixa eu compartilhar então professor enquanto ela abre só te perguntar uma coisa rapidinho quando for tipo um livro que é uma coletânea de textos assim né que as autoras só botaram textos no livro eu boto como livro normal ou tem uma seção específica aí coletânea de textos em inglês é book section ah tá beleza já tem aqui sessão de livro obrigado professor eu tava aqui testando botar um podcast e aí o que que eu boto em fonte do podcast não faço ideia o que que é fonte não sei eu também não sei talvez deixa eu botar aqui porque tá em português né vamos botar aqui vou botar botar o meu zotero aqui um podcast né ok ó podcast ó o meu tem aqui abstract series title episode number file type running time url accessed language short type write extra qual que você tem aí é depois de título tem fonte do podcast aí tem último e primeiro igual como se fosse o nome do autor mas eu não tenho certeza se isso é o nome então é o é o podcaster põe o nome do da pessoa aqui tá tá Mayara você Daniela você não ia fazer com a gente por é eu eu tava compartilhando tem que dar uma permissão aqui espacial especial nesse top isso aí ficou compartilhando ok é ó você me completa ficou muito legal tá certo página data data mesiano tá o dói ok não tem que tirar aqui é eu coloquei na tipo rascunho onde é que no dói embaixo ok aí esse número será que a gente consegue também consegue é eu vou explicar porque esse número ele é o todo o periódico ele tem um IS SN você tem um não é uma coisa internacional que você vai lá e registra o periódico hoje em dia quando você a CAPS por exemplo quando ela tá quando é o qualice dos periódicos o que é o qualice do periódico quando você vai publicar alguma coisa num periódico é eu tiraria eu tiraria o mês viu do seu da data por quê eu vi o formato month não é mas se você colocar se você tirar o formato ele vai ser não eu tiraria o mês eu botaria só o o a data por quê porque nos geralmente no citação ele tem dois coisas tem o ano de publicação e tem a data que entram como campos diferentes em lugares diferentes então quando você vai citar ele então por exemplo quando você vai citar ele no meio do texto não vai dezembro de 2014 vai 2014 lá na bibliografia tem 2014 e tem entre parênteses dezembro de 2014 que é a data que foi publicada aquele número não a revista mas a referência é 2014 nossa edição 4 eles fizeram uma meleca na tradução desse negócio ok é o issue é o issue o então vamos lá põe aí a a a pega aqui o o o o o doi e procura o original do 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 coisa tá pega esse esse link né é esse número você tem que ir lá no doi.org.br porque você ou você pode apertar aqui na NSUR aqui pronto academic group também vai lá você não precisa de ah tá oops contra o copy eu uso cada vez pior eu uso tudo errado ok então abaixa aí vai aqui e aperta site calma onde tem esse daqui não tem pdf split view site aperta site ah tá ó aqui não tenho aqui não tenho o isso aqui é o que eu queria isso aqui é o que eu ia botar você não precisava ter feito nada disso você podia ter baixado a a a a maioria dos sites principalmente as revistas eles permitem esse que você que você baixe o arquivo com a referência completa mas de novo antes de antes de correr então tira esse negócio aqui clica aqui ó clica não sai daqui volta pra página original ok vamos ver olha aqui ó vai baixando aqui o seu aqui tem uns os números não vai baixa mais o que que é isso aqui isso aqui são é o próprio artigo é o próprio artigo não então vamos 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 peraí vamos fazer diferente deixa eu entrar deixa eu compartilhar a eu preciso descompartilhar a minha ou não? era bom né porque eu não sei se vai ter algum tipo de confusão na hora que eu então você descompartilha a sua que eu compartilho a minha foi foi né então tá aqui ó vamos lá ó International International Study Quarterly eu clico em cima da revista International Study Quarterly online e print e SSN ok são sempre quatro números um tracinho e quatro números você tem que você tem que copiar completo com o tracinho certo o outro número é também e SSN eu sei mas é que as revistas isso também é uma outra coisa as revistas elas têm tido elas tem elas passaram as revistas originalmente elas são todas impressas mas elas estão passando cada vez mais para o modo virtual elas estão então você praticamente não compra mais revistas não tem essas revistas impressas então eu usaria eu usaria o online se você você quiser você põe print e SSN você copia e coloca lá na na nas suas notas porque não é muito bom no catálogo que a pessoa ia ter que ir atrás do negócio físico né às vezes é de outro país isso exatamente ou você vai ter que ir atrás esse número hoje ele é importante para a gente por causa do quales mas eu sempre coloco eu sempre eu tenho a política de colocar o máximo possível de informação gostei muito de você ter colocado o abstract porque depois você pode na hora de você pesquisar ele pesquisa no abstract também tá bom gente vamos 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 parar então agora o exercício eu quero saber se vocês já conseguiram fazer conseguiram sim tá indo tá fluindo eu precisei descer um tempo aqui mas deixa eu tirar só mais uma dúvida é tô com um aqui que é do encontro do 43º encontro anual da Unpox como é que é que diz é um artigo de periódico também tem que ver o que que tem que ver o não é não é é porque tá bem assim ó mandei no sátil não não isso aí é outra isso aí é outra coisa isso aí é é olha aqui ó você vai lá no esse aqui é no é conference paper isso aí e o décimo é o 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 Tô tentando dar cheque. Tá. Valeu. Se eu fechar, ele salva? Como é que é? Acho que sim. Porque como ele é um banco de dados, na hora que você salvou o... Na hora que você salvou o seu coisa, ele salva no banco de dados também. Professor, você está perdido tudo. Valeu. Respondendo, Caio, salva com digitação. Assim que você digita, já está salvo. Ótimo. Mas a minha dúvida é, por exemplo, eu tenho uma aqui que está naquela coleção da revista Folha. Eu coloco ela, então, como artigo de revista? Isso. Tá. Não, peraí. Coleção da revista Folha? Não, não, não. É um livro? Aquela coleção... É. Folha Grandes Nomes do Pensamento. Ok. Não, isso é o título da série. É um livro, não é? Sim, que é o livro? Sim. O que é o autor do livro, Rodrigo? Só um segundinho, eu vou ver aqui, professor. Ok. Ok. E aí? E aí? Obrigado.